Tira a mão na minha chucha 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 Eu não quero brincadeira Tira a mão na minha chucha Eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu não quero brincadeira, deixa de temosia, tira a mão na minha chuta. Eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu não quero brincadeira, tira a mão na minha chuta, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse, tira a mão na minha chuta, eu te disse Tira a mão na minha chucha Tira a mão na minha chucha Eu te disse que eu sou menina A minha chucha dói muito Tira a mão Se meu pai ouvir, ele me tanga Também minha mãe ouvir é pior Se meu namorado ouvir, não sei onde vou Tira a mão na minha chucha 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 O que é isso? 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 O que é isso?